A filha de Neymar e Bruna Biancardi, chamada Mavi, nasceu na sexta-feira, dia 06, em uma maternidade na região nobre de São Paulo. O parto aconteceu após Bruna dar entrada no hospital na quinta-feira, dia 05. A notícia foi confirmada por familiares próximos ao jornalista Léo Dias, sendo a segunda herdeira do jogador milionário. A influenciadora foi a maternidade após sua bolsa romper, e ela não estava acompanhada do namorado Neymar. Isso ocorreu porque Neymar estava na Arábia Saudita, jogando pelo time árabe Al-Ilau. A previsão era que ele chegasse na sexta-feira, dia 06. A notícia do nascimento de Mavi gerou muitos comentários nas redes sociais. Alguns internautas expressaram suas opiniões sobre a situação, especialmente em relação ao pai da criança Neymar. Alguns criticaram sua ausência no parto, enquanto outros elogiaram sua dedicação como pai. Houve também comentários sobre a mãe Bruna Biancardi e desejos de que tudo corresse bem para a criança e para ela.